Hello, hello, bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido E aí a gente chegou a parte 8 de Jen e Sanem A história tá maravilhosa A parte 7 foi apocalíptica E agora a gente tá na parte 8 Gente, foi um sufoco fazer Gente, o ventilador que fica lá no meu escritório Que eu fico editando, queimou E aqui no Rio tá um calor do cão, gente Do cão Então assim, foi uma sala Devo ter perdido uns quilos Pra conseguir trazer essa parte 8 Então a meta hoje vai ser diferente Vai ser 200 comentários Pra vir aí a próxima parte já Amanhã aqui ainda tem episódio pra gente poder editar, tá bom? Então 200 comentários Não se esquece também do like Se inscrever, ativar a notificação E bora pra mais uma parte Me chamou o Charita Deren? Senta aí, Sanem Liga pro Osman e pede pra ele vir na agência Vamos ter uma sessão de fotos pra empresa Orgat hoje à tarde O salário não é dos melhores Mas ainda é bom pra um iniciante Se o Osman aceitar, eu acho que ele deve aceitar Liga pro figurinista, porque ele precisa de roupas mais Então ele vai mesmo se tornar ator, eu vou convencer Esse é um cliente muito importante da agência Então tudo tem que ficar per... Espera Você é uma mulher jovem e muito talentosa Você tem capacidade pra subir na vida por conta própria Fique ciente do seu poder É melhor não se envolver com o Jean ou se não... Se não o quê? Se não as coisas podem mudar muito rápido Eu vou ligar pro Osman Ele também Também é meu amigo Eu vou dar todos os detalhes pra ele Tenha um bom dia A gente pode conversar? Só um minuto É só um minutinho Porque eu tenho que ir lá no banco Pra poder resolver umas coisas Não precisa, a gente faz por aqui Vem cá, vem Olha só É que eu não sei nada sobre essas coisas Oh, deu certo Será que eu sou um gênio? Ai, o que a gente tá fazendo? Bom, é uma coisa importante Eu tô sonhando com um futuro incrível Cheio de coisas boas Transporte rápido pro aeroporto O senhor vai pra algum lugar? Eu devo ficar? Mas é claro Peraí, não foi o que eu quis dizer Eu tenho que ir pra a gente se ver Peraí, a gente ainda tem tempo Eu amo, né? Que sempre tem uma conversa assim muito próxima Eles conversam muito próxima assim Boca com boca, né? Não sei como aguenta, né? Não sei como a Sarenha aguenta De não beijar esse homem, né? De ficar fazendo toda essa reviravolta Pelo menos Ai, gente, olha só Ela já sabe que vai dar besteira O não ela já tem Então, não sei Vê um jeito aí de ficarem junto, por favor Tempo, Sarenham A gente tá perguntando por que eu sento Falar isso é muito fácil, né, Rosman? Mas é claro que eu vou tentar fazer isso Eu vou tentar E fala, qual era a pergunta agora? Não tem ninguém por perto Nossa, seu John O senhor tá mesmo querendo ser interrogado, né? É, eu quero me livrar logo dessa parte Da próxima classe Ah, eu acabei de lembrar Eu acho que eu lembrei Ah! Ah, eu lembrei mesmo É, o senhor não me contou Que era uma abatroz Porque eu tava namorando É, tudo bem O senhor não falou nada Depois que eu soube que a gente tinha terminado Você ficaria surpresa Eu disse, mas você não me ouviu O senhor disse É Como? Minha cabeça É, eu coloquei ela no seu peito E dancei também É, eu lembro disso Mais ou menos Não é melhor a gente ir pra um lugar mais tranquilo? Você pode me fazer as perguntas O que quiser Aqui é difícil Porque, gente É interrompido toda hora É toda hora, né? Por mim não tem problema nenhum, tá? Nossa O chá daqui acabou A gente precisa de chá E precisa de café também Nossa, isso é terrível Agora eu preciso ir lá falar com o figurinista Eu não vou poder servir o chá pro senhor agora, tá? Eu tô muito ocupada Muito mesmo Eu tenho que... Seu John? O senhor pediu dois chás? É sério? Pra que dois? Caramba, é melhor eu já deixar uma garrafa aqui inteira pro senhor Aí o senhor fica mais confortável O que foi? O senhor não vai falar nada Não Então parece que vamos continuar com o mesmo mistério de sempre Não é não foi assim que combinamos? O que que houve, hein? Espera, espera Deixa... Deixa eu explicar, vai Espera um pouquinho, por favor Olha, pai Pai? 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 Solene? Pai, por que o senhor tá aqui? Ah, nada importante Eu só trouxe uma fatura Gente, eu não aguento Quando a gente acha que vai dar certo Eles ficam nessa, né? E a Sane fica assim Ué, você não vai falar nada não? Aí ele fica Ué, você não vai falar nada não? Você não vai me perguntar? Aí ela Ah, eu vou te perguntar E aí fica nisso, né, gente? É uma energia caótica, né? Que acho que também nesse momento Tá atrapalhando pra que o relacionamento siga Já sabem que sentem um pelo outro Já sabem quem são Já sabem quem é o abatróis Então o que que falta, né? Falta o medo da Sane De que ele descubra as mentiras Mas ela ficando com ele ou não Uma hora vai ser descoberto, né? Então, não sei Tem que pensar em uma solução Vamos pensar juntos Pra vocês Qual seria a solução? Professor, eu odiai a fatura E não tem problema E muito obrigada É, isso foi Foi um grande erro E eu admito, tá? Eu sei que eu errei Então, desculpa É, isso também, é claro Ela trabalhou muito tempo No nosso comércio Eu nem conto com o chefe Então ela não deve saber falar com ele Não, não tem problema Estamos todos trabalhando aqui A Sane Pode falar comigo Do jeito que ela quiser Ah, é? Então, o que que eu posso dizer? Olha, o senhor pode ser o meu chefe Mas eu não sou obrigada A conversar com o senhor Eu sei o seu chá E é só isso, tá? Sane, Sane, pode deixar Você pode ir Mas a gente tá bem aqui Não é, meu amigo Nihat? Meu amigo Nihat? Ah, então Eu acho que eu posso tomar com vocês Um chá também O seu escritório é muito bonito Se quiserem mais chá Eu tô por aqui É só chamar Prontinho As roupas estão prontas Ah, maravilha Eu vou levar tudo lá pra cima E não se atrasa Senão a gente vai se atrasar pro set Isso não é bom Então você tava aqui Seu John? Não, espera Não preciso fugir O que que o senhor veio fazer aqui? Fala Eu tô ansioso pra responder as suas perguntas Você sempre assim, tão confusa É aqui Aqui? É aqui, Sane Por favor, não foge de mim, tá? E para de fazer perguntas vagas Por favor Pergunta o que você quiser mesmo saber Eu não pergunto Eu te conto tudo Ah, esse é o John O JJ esqueceu a câmera Eu tenho que levar pra ele Ah Senhorita Deirei Senhorita Gente, eles tem mais química Do que esses casais aí de novela Que botam pra ficar fazendo Um monte de cena quentíssima e nu Eles só no olhar Na pureza do olhar Assim Numa cena sem coisas explícitas, né? Eles já se encontram ali Já faz a gente respirar fundo E sentir a química que eles têm pra passar, né? Aí é muito acerto de roteiro Muito acerto de atuação E também a química dos dois Como o papo Porque não adianta ele ser bom em atuação E ela ser boa Se juntos eles não funcionam, né? Mas aqui funciona até demais Cuidado! Se o John vira, a gente vai dar problema Essa câmera é muito rara Só tem nenhum cara em Istambul Que consertar ela Tenha ideia de como essa situação é grave Sim, ele tá derenhando Eu tento Me desculpa Eu tô muito velha Deren, acho que vamos ter que cancelar a sessão Vamos ter que ligar e cancelar Vai ser um escândalo Pois que seja um escândalo Mas não tô nem aí Eu tô falando Que a câmera do John quebrou E é uma câmera muito importante Então... Conta pra ele Janel? Seu John? Por que tá chorando? Seu John, sabe o que que é? É que... É que eu tava correndo com... Com a câmera do senhor na mão E aí eu deixei ela cair E agora a câmera tá quebrada Eu sinto muito Deixa eu ver A bateria E tem mais esse pedacinho aqui A lente Ai, nem isso você sabe Coitada, gente A Sanen, ela é... Estabanada Ela é meio assim No mundo da lua E eu sou também Gente, ficar me botando Pra eu fazer essas coisas assim Se eu correr Com a câmera da mão Ia acontecer comigo também Então eu fico com pena Porque eu me identifico Com a Sanen E gosto muito dela, tá? Já tô dizendo pra vocês Talvez, talvez Esse casal possa ser Um dos meus favoritos Dariano Oi Por favor, reúna a equipe E vá pro site Claro Eu vou consertar E encontro vocês lá O quê? Você consegue consertar? Só tem um cara na cidade Que faz isso E ele tá ocupado Você consegue dar um jeito Faz o cheiro que eu consigo, Dariano Junto o pessoal Não há lugar onde eu possa escapar de você Todos os caminhos levam até você Eu sou como uma mariposa Que fica voando em torno da vela Ah, que ótimo Então eu tô indo agora Leva pro Jay Jay Não precisa Deixa Deixa que eu levo Vem comigo Depois podemos dar uma mais parecida Que tal? O que você acha? Tá legal Vem, anda Vamos, vamos Quando eu morava no internato Tinha um amigo que se tornou um chefe muito famoso E eu queria que você conhecesse ele Quando a minha mãe pegou o Emre E foi pro exterior Meu pai passou por um momento muito delicado E entrou em depressão Eu quis ir pro internato Eu não queria me sentir sozinho Em ser um fardo Então, o senhor não cresceu com o seu Emre Eu não sabia Vem cá, vamos sentar aqui O Emre cresceu na Suíça E eu cresci aqui A gente se via duas vezes por ano O Emre era muito pequeno E cresceu lá E falava a nossa língua Enfim, quando o Emre se formou O meu pai levou Eu acho que todo mundo na agência Ficou surpreso, né Porque aquela menina lá Tava doido pra falar Ai, o conserto é raro Só uma pessoa conserta Pra ele poder humilhar A Sanem na frente de todo mundo Só que não foi o que ele fez Ele falou Eu conserto Levou a Sanem pra salinha Consertou E agora foi dar um rolezinho com ela Pra poder acalmar os ânimos, né Então Quem queria ver o tombo da Sanem Se ferrou, né Cuidado Pra não ser tombado no lugar dela Pra trabalhar na agência Foi então Que a gente passou a morar junto É, você já entendeu Por isso gosta tanto do seu, Emre Sim, exatamente Como não gostar do próprio irmão, né Eu contei tudo tão rápido pra você Mas eu não costumo falar muito Sobre a minha vida particular Parece que você Você me instiga a falar Eu gosto muito disso E que tal a gente ir ver meu amigo agora, hein, Sanem? Hein? O que você acha? Vamos lá? Vamos 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 Ué, eu achei que o senhor só ia buscar alguma coisa Não, eu não quero incomodar Eu prefiro ficar aqui mesmo A pólen foi embora Não precisa dizer nada Vou deixar bem claro pra você A pólen foi embora E não aconteceu nada entre a gente Ai, eu sinto muito É sério? Você sente muito mesmo, hein? Eu não sinto tanto É, quer dizer É a sua vida particular Eu não vou me intrometer, não Espera aí Vê, desce Amigão Opa Amigão, como é que vai? Bem, bem-vinda Como é que você tá? Bem, bem Tá tudo pronto, espero que gostem Eu te apresento a Sanem Como vai, Sanem? Tudo bem Peço desculpas Foi tudo em cima da hora Mas quero receber vocês no meu restaurante Podemos conversar bastante lá Pra nós dois Olha, eu amo ver você emocionada Você tá bem? Tô sim Dessa vez nada de vinho Não, eu não quero Eu tô passado com o Jan sendo bem romântico Porque ligou pro amigo Mas eu pensei que fosse pra conhecer o amigo Na verdade Era todo um almoçozinho temático Todo um almoço fofo Dedicado a Sanem Sanem, mole Não foge não, mole A gente tá junto com você Fica com ele E fala que foi forçado Porque realmente você foi Tenta explicar a situação Antes que seja tarde demais Porque talvez eu acho que já seja Esse que é o problema Meu bebê é esse E aí, o que achou? Uma delícia, né? Hum, maravilhoso Ou horrível então, né? Sim O senhor gosta de pratos mais elaborados A Pólin sabia fazer, né? Não quis que eu ficasse naquela noite Porque preferiu ficar sozinho na cabana com a Pólin Você já tinha ido embora E era a Pólin que queria ficar Mas eu fechei tudo e fomos embora Como eu disse, você foi a única que eu levei lá Ninguém mais teve essa honra Entendi É por isso que eu tô comendo Aqui Peraí, esse é o de novo Ficou bom e você? Sério Obrigada Ficou muito e eu Esse é o de novo Ah, pra onde o senhor vai? Seu John? Ah Seu Leandro, bem-vinda É Entra O que o senhor me trouxe aqui? Eu trouxe você aqui porque eu acho que esse É um dos lugares mais bonitos de Estambul Então só eu posso te pegar, viu? Caramba, que lugar mais lindo Eu já estive em quase todos os países do mundo Mas a gente, o encontro foi completo Comida, vista, lugares assim Eu amo esses lugares assim que não tem muita gente Que aí o casal fica mais à vontade, né? Aí fica vendo uma vista pra refletir Eu amo ver vistas Vamos olhar as cidades assim do alto Vi muitas vezes? Não vi, né? Até porque aqui no Rio de Janeiro Tudo pra você subir Uma escada enferrujada Já querem cobrar 100 reais Pra olhar a vista, né? Imagina um lugar mais bonito, né? Tem alguns que são de graça também Tá? Que eu já fui Mas aqui tá complicado A cidade mais bonita é a Estambul Porque ela muda Mas ela sempre, sempre continua bonita Talvez, se você fechar os olhos Consigam ver o som de Estambul O que tá ouvindo? Conversas Gaivotas Crianças rindo O vento E agora? A minha voz A sua voz Tô apaixonado por você, Daniel Você tá na cabana Você tá na floresta Se eu olho pro céu Você tá lá Não vai dizer nada? Eu prefiro não dizer Vai fugir? Dessa vez, tenta não escapar Você só não fugiu uma vez Eu ainda tô esperando, sabia? Eu descer do carro? Não é isso A sua confissão O quê? Que tá apaixonada Gente, nesse momento Eu acho que A química tá explodindo Mas o que impede mesmo É o medo dessa nem Ela tá muito arrependida Do que ela fez Como se Assim, ela não tinha saída Do que fazer Tinha que fazer Senão Ela precisava Do que foi feito Foi complicado Eu acho que Demorou, deixou passar muito Muito tempo E agora é arrecar Com as consequências E eu acho que talvez Essa consequência Seja perder o tempo Meu coração fala isso Doendo Esfarelando Em pedaços Porque eu sei que vai chegar Esse momento E a gente vai sofrer junto Tá muito, muito Muito apaixonada Eu não quero falar agora O senhor pode me dar um tempinho Pra eu poder pensar Você quer um tempo Eu não tenho certeza De como eu me sinto ainda Você tá dizendo Que nem confessou É, bom Você vai me formar Sua decisão por inscrito Ou vai falar comigo Eu vou falar Eu vou dizer pro senhor Vai me dizer? Tá bom Ai, ele me deu um beijo É a Sanem Da agência? Da agência Eu me apaixonei Pela primeira vez na vida É aquela paixão maluca O coração acelerado Nervosismo Isso não é da minha conta Mas Por que a Sanem? Qual era o problema Com a Polly? Vai me conta Deixa eu ver A Sanem Tem um amor Muito bonito Pela vida Tipo Eu nunca vi ninguém assim Ela não é como A maioria das mulheres Que a gente vê Ela não é igual A todas as outras A mentalidade dela É diferente Tipo isso Olha só Meu irmão todo apaixonado O Johnny se apaixonou A moça Mente pro rapaz E aí ele Ele confessa o amor dele por ela De responder Porque ela se sentia Muito envergonhada E agora Eu sou tipo aquela moça É muito estranho E como você ia saber disso? Não dá pra escolher Por quem você vai se apaixonar Por favor Tenta me ajudar Bom Agora ela conseguiu Externalizar O que a gente estava imaginando Gente É realmente É pelo medo Que ela está ali Das coisas que ele fez Ela vê que o Johnny Não dá muito bem com mentira Eu acho que ninguém dá Mas o Johnny Tem muita aversão A mentira E meu coração Eu já estou triste Gente Não sei Estou na bad já Porque eu estou amando Eles dois Nem estão juntos ainda Como casal Mas só Eles estarem no mesmo lugar Já é diversão garantida Pra gente E eu não quero que isso acabe Eu sei lá Tenta me ajudar de algum jeito Qualquer coisa Um conselho Eu não aguento mais Eu não consigo ficar longe dele Mas eu também não consigo Ficar perto Eu não sei o que fazer Você também está chorando? Eu não estou chorando Só estou treinando Minha atuação Eu vou pedir um favor Mas me escuta primeiro Por favor Tá bom Eu quero contar tudo Pro seu John Mas eu não posso Olha Eu já tentei fazer isso Um montão de vezes Que eu ia ter que Contar coisas ruins Sobre o senhor Eu ia ter que contar Que eu fui forçada A fazer essas coisas horríveis Por sua causa E eu não posso fazer isso Porque ele fica muito triste O seu John gosta muito do senhor Ele te ama muito mais Do que o senhor pode imaginar Pode ter certeza Se quiser A gente pode ir contar pra ele junto O senhor vai se sentir melhor também E talvez Ele me perdoe um dia Eu te disse Conheço ele mais que você Então, Sanem Por favor Vê se para com essas ideias Mas é que Não tem outro jeito Ele pode me perdoar Mas nunca vai perdoar você Acha mesmo que isso é amor? Não é Ele vai falar que te ama E ir embora depois de dois dias O John não é bom pra você E você não é boa pra ele Então esquece isso tudo Vive a sua vida Todos vocês entenderam? Hoje é um dia muito importante Não me façam passar vergonha Bom dia Bem-vindos Por favor Vão até o jardim O café da manhã já tá pronto Pode me ajudar a servir o chá? Vem Entra Foi conversar com o irmão Do John A gente viu aí Que o John O John e o irmão Foram criados longe O John foi criado no internato O irmão foi criado longe Só veio pra cá bem depois Quando foi assumir a empresa e tal Por isso talvez não tenha Tanto carinho assim entre os dois O John tem por ele Mas o irmão não tem não Porque se tivesse Eu não faria o que fez Concordam? E aí a Sanem falou E tal Com o irmão Mas o irmão não quer largar o osso Não quer sair como culpado Seu John Eu vou servir o chá Não é seu John É seu John John Vai Fala pra mim Fala pro seu John Que você não quer ficar com ele Fala Eu conto pra mim Eu queria trazer a câmera aqui pro senhor Porque fui eu que quebrei É pra levar só dois copos? Pra você e pra mim Muito obrigada Se você me chamar de filme Oi Pode pegar a minha bolsa por favor Ela tá no sofá É JJ Você pode pegar a minha também Ela tá na cadeira lá dentro Eu pego sim Obrigado Uma bolsa E a bolsa da cadeira Eu peguei com a esquerda Sofá lá à direita Cadeira na esquerda Você precisa Dona Aileen As bolsas eram iguais Tá bom? Essa é a sua Foi um presente do meu advogado É, me dá ela aqui Netinho, o que que é isso? Me dá Por favor Me dá Pera aí, Netinho O que que você tá mandando pra minha mãe? Netinho Você tá contando tudo o que acontece aqui Pra minha mãe? É isso mesmo, Netinho? Ia me contar? Então por que não contou? Hã? E agora eu tive que descobrir tudo dessa maneira Não é isso, Netinho? Eu não falei pra não repassar nada pra minha mãe Quanto eu fosse o chefe Eu não falei pra você É tão difícil assim, entender? Me escuta Eu ia contar pra você Tá me entendendo? Eu ia contar Netinho, eu sinto muito Você não pode mais trabalhar como nosso advogado É uma questão de princípios E aí pra complicar Uma pessoa mentiu pro Jan A Sanen tá vendo qual é A reação do Jan em relação a isso Que nunca é boa Tá vendo que o cara vai ser punido com demissão e tudo mais Vai ser esculhambado da empresa E aí fica mais difícil pra ela Ter a vontade Ou a força de vontade Que é, podemos dizer assim De falar a verdade Mas tem que falar, gente Infelizmente não vejo outra saída Você está masculino? Ajuda em alguma coisa? Sareia, eu vim te buscar pra gente dar uma volta É pra eu levar isso aqui pra casa? Leva pra casa Tá, tudo bem? Eu vim aqui pra te ver Pra me sentir melhor Não fiz alguma coisa errada? Quer que eu vá embora? Pode ir Quer dizer, fica Por quê? Por quê? É o motivo Eu não sei como te explicar É não como alguém Que me completa Eu sei que vai ser alguma coisa interessante daí Você vai falar alguma coisa incrível de novo Que o seu coração quase Explodiu no dia Em que a gente se beijou na mão? Peraí Seus pés ficaram dormentes Eu senti que não é isso Eu gosto de você Mas como amigo Foi a mesma coisa com o Osmar Fazer isso É melhor nem tentar Não precisa Vamos continuar assim desse jeito Porque a amizade entre chefe e empregada É melhor não forçar Além disso Nem todo mundo precisa te achar atraente Não me acha atraente Isso foi boa Que piada Eu gostei Eu não te acho atraente Não gosto de você Mas você vai se arrependir Não, eu não vou Tá pronta pra brigar comigo? Eu tô E tá lucamente apaixonada por mim Ah, e para de exagerar Isso não é verdade Não tenho outra escolha Tá legal? É a última vez Ninguém acredita nisso Que você não acha ele atraente Que você não gosta dele De que você não tá apaixonada por ele Ah, é só gosto de ficar um amigo Ninguém acredita nisso Você não acredita A gente sabe que você sabe Que não é isso Ele não acredita E assim Vambora, amiga Já tá ficando chato Essa enrolação Reage Reage Oi Seu John De agora em diante Você só vai me chamar de John Ou eu vou ignorar Tudo que você me disse Com o progresso até hoje Você disse John pra John E eu não vou abrir mão disso Vamos continuar assim Tá bom, John É... O que foi que você quis dizer com guerra? Sala, a partir de agora Você não vai mais me fazer pergunta Quando eu fui atrás de você A maneira como eu olho pra você E todas as coisas que eu já te disse Quando você tiver alguma coisa útil Pra me dizer Você vem e me diz Não precisa me ligar de novo, entendeu? Entendi Então tchau John, eu não sabia que isso tinha acontecido Eu conto mais tarde Agora não Isso, então quando a gente sair hoje à noite Você me conta o resto da história Eu vou amar Como assim? Como assim? É que eu não entendi A sonhadora disse que era Impossível vir aqui Ela quer resolver tudo pelo telefone Famosa pelo pão britão Ah, que delícia Queria comer um Eu sei onde Cônia fica Mas e agora? O que a gente faz? Eu mesmo resolvo Ela não quer falar não Tá Tá bom Me dá um número que eu ligo Ela não quer que eu dê o número dela pros outros Ela é estranha Ela ficou feliz Mas tá com medo Tá bom Então ela me liga Pode ser assim Eu não aguento mais Não me conta mais nada Por favor Mas vem o segredo Eu vou me dar Ela sabe de tudo Como o seu John saiu da festa de aniversário da Dona Polly Veio pro Opera Hall com o terno preto dele E me mandou embora do prédio E me deixou você no teatro Ela sabe Eu não sei se tá certo Da Sanem deixar que esse homem descubra Porque ele tem a língua solta Né Eu não sei se ele é fofoqueiro Mas que ele tem a língua solta Ele passa até mal Ele não consegue guardar segredo Então Não sei se foi uma boa escolha não Sem número secreto Pode falar Alô Eu sou a sonhadora Não repara na minha voz Desculpa Qual é o número do código de Cônia? Eu não sei Porque eu não nasci aqui De qual rua você tá ligando? Eu não sei O nome das ruas de Cônia também Eu não sou daqui Por quanto tempo ainda vai fugir, sonhadora? Eu não entendi Mas eu vou passar os meus direitos pra você, tá bem? Os direitos de uso do roteiro Mas você não pode fazer isso Então esteja na sala em 10 minutos, a sonhadora Por que eu não posso? Pode espalhar Pessoal A sonhadora que ganhou o concurso é o Sanel A sonhadora que escreveu o roteiro O vencedor é o Sanel Um bom aplauso, gente Você escreveu o roteiro com o apelido e ganhou a competição Eu só gostaria de ter ficado sabendo disso Já pode me dar os parabéns agora Eu posso fazer isso O roteiro tava excelente Eu fico muito feliz pela senhorita ter gostado dele Pra mim é uma honra Muito obrigada mesmo É verdade Foi eu que escolhi Porque o roteiro tá perfeito Vamos conversar? Eu não quero trabalhar como escritora Por quê? Eu amo, né? Que é a nossa escritora E, pelo visto, o futuro dela é esse, né? Ser uma escritora de sucesso A nossa querida Sanem Sonhadora Eu só não quero Então por que escrever o script? Porque o JJ insistiu Eu quero dar os meus direitos autorais pra senhor Nada disso Você tem que tomar as decisões durante o projeto Mas eu me retiro Pode escolher outra pessoa Então você não tem que trabalhar aqui Por que tá sendo tão frio comigo? Sanem, tô falando com você como seu chefe Se você rejeita uma oportunidade tão legal De crescer profissionalmente Quer dizer que eu não preciso de você trabalhando aqui O seu script foi escolhido entre milhares E você prefere se retirar O que você quer fazer da vida? Preparar chá e tirar cópias? É isso que você quer da vida? Por que não vai ser difícil Achar alguém pra servir chá E tirar cópias aqui na agência? Eu entendi Tenha um bom dia, seu Jim Você também Então, no geral, a situação é essa Vocês têm alguma pergunta? Sim, esse foi um bom relatório, Aileen Muito bem Você veio pra campanha? Vem, eu vim pra isso Pessoal, quero apresentar a criadora da nossa campanha A Sada Seja bem-vinda, Sanem Exatamente o que a gente tava procurando pra contar a nossa história A gente agradece Parabéns pelo trabalho, Sanem Obrigada, dona Aileen Você vai servir o chá? Eu vou, sim Então é isso Vamos lá Bom, o senhor tava certo Eu quero ser escritora Se fizer isso, vai ser bem-sucedida Já conversamos sobre isso É bom manter uma certa distância Tá, eu concordo com você Amizade entre o chefe e a funcionária Alguma coisa assim É isso mesmo? É isso Não vai Se eu beijar você aqui agora Você vai deixar? Sanem Não é isso? Bom, gente Gostaram dessa parte? Então bora 200 comentários Deixa o like O hype Se inscreve Ativa a notificação Sai desse vídeo Vai ver outros vídeos do canal Tá bombando aí também Bervin e Aslan Mais um casal turco babadeiro Que tá saindo em tempo real também Então vão assistir Tá? Hoje vai sair mais uma parte Se Deus quiser E espero vocês no próximo vídeo Um beijão Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho